O mesmo país que tem milhares de cem abrigos e desalojados, dá refúgio e dá casas e guarida em hotéis a refugiados e a jovens que vêm de barco até ao Algarve, de um país perigosíssimo, que vive em guerra há centenas de anos, como é Marrocos. O mesmo país que aqui na Assembleia da República vota contra a criminalização dos maus-tratos a idosos, vota favoravelmente à atribuição de recursos a associações de cariz LGBT que não servem mais do que dar dinheiro a algumas pessoas conhecidas ou filhos de outras pessoas conhecidas e importantes na nossa sociedade. O mesmo país que faz manifestações e greves e um barulho muito grande e bem por maus-tratos a animais e por animais que passam por situações perigosas e de risco de vida em fogos, ao mesmo tempo esquece e não faz nada, não diz nada e silencia-se perante idosos que morrem desidratados e em maus-tratos em lares em Portugal. As pessoas que votam no PSD, no PS, no CDS, nestes blocos de esquerda, nestes partidos do sistema, é isto que querem para o vosso país? É isto que queremos que se torne Portugal um país de hipocrisia? Eu não é isto que quero para o meu país. Contem comigo por Portugal e pelos portugueses.